Muito bem, a gente está de volta com o segundo bloco de hoje. A gente vai conversar com uma dupla baixinha, uma dupla de anões. Brincadeira, o cara tem 1,98m, o outro tem 1,88m. Pois é. É a dupla de vôlei de praia, formada pelo Ralf e pelo Anderson Barreto. O Ralf está vindo de uma competição que ele disputou lá em Tocantins, lá no Tocantins, em Palmas, na capital de Tocantins. E vai contar para a gente primeiro como é que foi a competição, a dupla não era essa, o parceiro dele era outro. Como é que foi lá, Ralf? Então, foi a primeira etapa do Circuito Brasileiro. E a gente foi, após um longo período de pausa nos nossos trabalhos aqui, a gente passou por algum período de adaptação, a gente foi para a etapa mais para cumprir tabela, podemos dizer, entendeu? Então, para não deixar de participar, não deixar de representar a cidade, a gente não ficou tão bem colocado, ficamos na vigésima colocação. Mas serviu a nível de experiência, serviu para dar início na temporada, no trabalho agora com o Anderson, que é uma dupla que já foi a primeira formação, a primeira dupla que a gente formou aqui em campos para competir foi com o Anderson, a gente foi campeão carioca já. Então, a gente vai estar dando o pontapé inicial agora. Essa etapa de palmas foi mais para começar os trabalhos, podemos dizer. Você me disse em off aí que você estava até um pouco parado, né? Isso, eu passei por um período de adaptação, eu casei, tive filho, então, minha vida é 15 dias aqui, 15 em Brasília, que eu também tenho a parte de treinamento lá, que eu tento trazer sempre as novidades do circuito, do treinamento, para a gente estar engrandecendo o nosso centro de treinamento. Então, é isso. Basicamente, é isso aí. Bom, então, aí você resolveu fazer o convite aí ao Anderson para reativar essa dupla que fez sucesso e conquistou até um campeonato carioca. Foi, o Anderson, a gente se conhece desde a época do vôlei de quadra, a gente jogou o vôlei de quadra representando o campus, e retornar com ele está sendo muito bacana. Como eu falei, foi a primeira formação, a gente lá na primeira competição conseguiu ser campeão carioca. É sempre uma opção estar com ele. Foi em que ano mesmo? 2014. Em 2014. Isso. Campeão carioca, ele disputou, inclusive, a final foi no Rio? Foi, foram sete etapas. A gente conseguiu ganhar algumas, outras não, mas no geral, nossa pontuação, a gente foi campeão geral. Campeão geral. Isso. Muito bem. Fala para mim, e nesse período que ele estava parado, você também estava afastado também das redes? Eu estava treinando, jogava na quadra, jogava na areia, e sempre estava treinando com o professor Edson. Aí, voltei a treinar firme, voltando a cara, o Raul fez um convite, vamos voltar a jogar? Eu falei, vamos. Primeira etapa minha agora, nunca joguei etapa, estou animado para carinho para jogar essa etapa. É a primeira etapa do circuito nacional que ele vai participar. Isso. E vai ser quando essa etapa? Vai ser do dia 23 a 28 de outubro, em Vitória, lá em Vila Velha. Primeira vez que você vai participar de um circuito desse, a nível nacional, né? Isso, primeiro etapa. O brasileiro. Atualmente, você conhece, assim, mais alguma dupla em campo? Existe mais alguma dupla do vôlei de praia, não? É, existem os dois irmãos que jogaram há muito tempo aqui, o Juan e o Roninho Ferramenta. O Roninho ainda joga o Juan, não. Ferramenta. Isso, e as duplas do Edson também, as duplas sub-21. Tem o Thomas, tem o Heitor, o Heitor e o Zé competem pelo IFE, Instituto Federal Fluminense, o Adinho técnico que eles dá. A nível de circuito brasileiro, só quem está agora de campos é o Juaninho Ferramenta, e agora a dupla aqui, o Anderson Ralf, que vai estrear. Isso é muito bacana. E eu, como sempre, eu prego aqui no programa, sempre eu falo aqui no programa, eu acho que você, que tem já experiência em competição a nível nacional, circuito, diz, confirmar realmente, que eu acho que você sabe melhor do que eu, a importância da parceria, a importância dos patrocinadores. Está aberto aqui para você falar à vontade, não tem importância. É importante isso, porque você gasta com viagem, você gasta com hospedagem, não é verdade? Alimentação, quer dizer, pode falar, Juan. Sem dúvida, a gente não conseguiria continuar no esporte sem a Prefeitura, a Top Shape, a Drone, o Cicobi, o IFE, nossos apoiadores estão com a gente desde o começo, não tem condição de continuar. O esporte, infelizmente, no Brasil, se não for o futebol, se a gente não é tão bem remunerado, então sem os nossos apoiadores seria impossível, inviável. E o campus é um celeiro enorme de atletas, né? Você vê várias modalidades, o mesmo esporte individual, coletivo, mas que é preciso, é importante a parceria. É, sem dúvida, como falei, ficaria completamente inviável. A gente aqui tem muitos atletas que não conseguem ir à frente por falta de apoio. A gente, graças a Deus, graças a um trabalho também muito bem feito pelo Edson, a gente conseguiu, desde o começo, devagar, a gente conseguiu ir construindo. A prefeitura chegou para perto para somar também. No começo eles não estavam com a gente, mas depois eles chegaram. Depois que eles entraram, o projeto deu um up absurdo, entendeu? Então é isso, sem apoio, sem parcerias, não tem como ficar inviável praticar esportes aqui no país. Não, é difícil, é muito difícil. Quando você me diz uma coisa, vocês estão treinando aonde? Nós estamos treinando na Arena 13, na Rua Lions Club, ali na 28 de março, perto da Rede Ferroviária. Perto da Rede Ferroviária. Arena 13 é do Luiz Pereira, né? Isso. Estão treinando lá. Luiz Pereira, que isso diz aí comigo aqui. Mas isso é muito bacana, realmente. E geralmente vocês pegam adversários, no caso você, por exemplo, no circuito nacional, adversários da mesma altura, mais alto. Sim. Geralmente é o cara alto, né? É, o vôlei de praia ainda tem espaço para o pessoal, eu tenho quase 1,90, eu sou mediano, podemos dizer. É. O vôlei de praia ainda tem espaço para essa galera aí. No vôlei de quadra, que a galera já joga 2,15, 2,20 de altura, então ainda tem espaço, até porque o Anderson tem 2 metros, vai ser o bloqueador, e eu jogo no fundo. Eu não preciso bloquear na rede, então eu consigo ter, eu posso ter uma altura menor um pouco, até me ajuda a deslocar mais rápido. Você vai jogar no fundo. No fundo de quadra. Recebendo, na recepção. Ele bloqueia e eu defendo. Ele bloqueia e eu defendo. Mas os atletas do circuito são nessa média de altura, tem uns um pouco mais alto, uns um pouco mais baixo, mas tem espaço para todo mundo ainda. Bom, vamos confirmar então, porque realmente o vôlei, a dupla, no caso de vôlei de praia, as regras são também diferentes do vôlei de quadra, né? São, são. E tem o futebol ainda, que também é diferente. Bem, mas vocês podem, no caso, não deixar a bola cair e defender com o pé? Sim, no vôlei é permitido a gente defender com o pé, mas no futebol não é permitido com a mão. Ah, sim? No futebol não é com a mão. No vôlei pode botar o pé. Vejam vocês, hein? Quer dizer, no futebol não pode utilizar a mão. Não pode utilizar a mão, é só com os pés. Só com os pés, peito, cabeça. Exatamente. Mas no vôlei de praia não tem problema. Não. É porque é mais difícil controlar a bola com o pé. Sim. Entendeu? Então, colocando a mão no futebol você está na vantagem. No vôlei você colocou no pé, você não está na vantagem, entendeu? Então é liberado. Gente, agora eu vou dizer uma coisa. Não é brincadeira não. Mas, então, em outubro, não é isso mesmo? Só mês que vem mesmo. E a gente espera que na volta, trazendo medalha, troféu, ou não, vocês compareçam aqui. Muito obrigado. Um abraço. Um abração. Que essa dupla volte a fazer sucesso. Show de bola. Tá bom. Vamos juntos. Gente, um abraço. Daqui a pouco eu volto porque o técnico deles está aqui com a gente. Segura aí. Pai e bola.